O autor da vida Escreveu a minha história Rodando passos do futuro Nessa estrada de glória Eu não moro pra trás Prossigo para o alvo Firmado na promessa Dessa aliança eterna O autor da vida Escreveu a minha história Rodando passos pro futuro Nessa estrada de glória Eu não moro pra trás Prossigo para o alvo Firmado na promessa Dessa aliança eterna Meu coração Bate mais forte Por essa aliança De vida ou morte Com alegria Escolho viver Meu coração Bate mais forte Por essa aliança De vida ou morte Com alegria Escolho viver Nada pode quebrar Nossa aliança de amor 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 O autor da vida Escreveu a minha história Escreveu a minha história Rodando passos pro futuro Nessa estrada de glória Eu não moro pra trás Prossigo para o alvo Firmado na promessa Dessa aliança eterna Meu coração Bate mais forte Por essa aliança Divina ou morte Com alegria Escolho viver Oh Meu coração Bate mais forte Por essa aliança Divina ou morte Com alegria Escolho viver Canta Nada pode quebrar Nossa aliança de amor Nada pode quebrar Nossa aliança de amor Oh Oh Nada pode quebrar Nossa aliança de amor Nada pode quebrar Nossa aliança de amor Bota no peito Nossa aliança de amor Nada pode quebrar Nossa aliança de amor Nada pode quebrar Nossa aliança de amor Nossa aliança de amor Nada pode quebrar Nossa aliança de amor Você crê Levanta a tua mão E tira o pé No chão Nesse dia Nossa aliança de amor Chegou Tranquilo Evita Nesse dia Srim jida